E aí ó, nessa tarde de terça-feira, daqui a pouco são quase, quase cinco horas da tarde, nós vamos entrando ao ar ao vivo e a cores com ele, Vanderlei Fonseca, ele que é o cara da música sertaneja. Fala, Vanderlei! Boa tarde, meu grande amigo Joaquim da Mugiana, e logo mais estaremos ali na partida às vinte e uma horas, que é aquele programaço, o ranchinho do Tio Aconel Fonseca, levando a boa música sertaneja para esse povo maravilhoso da cidade do sertão, principalmente o povão da zona rural. E vamos lá, ô Rafael, só passa pra ele aí, qual que é o nosso, como é que fala o link da rádio? Radiomogiana.com Radiomogiana.com, é só acessar através da internet, né? No site. Só acessar no site, qual que é? Radiomogiana.com, direto? Direto. Já vai sair direto ao vivo e a cores, já vai estar sintonizado aqui conosco, e você vai mandar aquele recadão. E aí, Vanderlei, e a música sertaneja como é que tá? Tá em alta? Música muito gostosa, agora também nós temos um encontro sertaneja, né, Joaquim? Você tá sabendo, né? Tem a música sertaneja aí pra ele, pra pôr de fundo musical, Rafael? Você põe uma música sertaneja aí de fundo musical pra ele aí. Hoje nós vamos soltar a música, é oferecimento do Vanderlei Fonseca, agora nós vamos soltar aquele modão da hora. Quer ver, ó? A hora que ele pegar e colocar um som aí pra gente escutar o barulho, quer ver? Vamos lá. E o encontro sertanejo tá sendo que dia? Tá todos os domingos, às 16h, às 18h, né, Joaquim? Apresentação, Carlão Chaparral e Evanderlei Fonseca. Muito bom, tá sendo lá no Colégio Horizonte. A gente tá tendo um público lá de mais ou menos 250, 300 pessoas. E fala uma coisa, mas tem algum cunho político isso daí ou não? Não, tem ligação política nenhuma, hein? Como não? Mas é na escola da professora Bernadette? Como é que você faz o negócio desse? Ela é minha patrocinadora. Vamos lá, mas não interessa. Tá sendo lá dentro. Você tem que pegar e falar, ó, vive a cores aí o que que tá acontecendo. Esse negócio tem que ser bem explicado. Não, ela não tem ligação política nenhuma. Inclusive, ela faz parte do patrocínio, né, da Encontro Santanejo. Mas já falaram sobre ligação política e não tem, viu, Joaquim? E a professora Bernadette tem participado com vocês lá das modas de viola? Tem tocado a viola também ou não? Não, não, a Bernadette não é, ela é diretora, né, ela é professora e diretora. A Bernadette participou sim na abertura, né, que nós fizemos no dia 7 de março. Ela teve a sua participação também lá, né, mas não tem objetivo político de ninguém. Olha lá, hein, Vanderlei, você entrega certo aí, porque esse material tá sendo gravado aqui, vai ao ar hoje, vai ao ar? Não, vai. Aí via internet das 5h às 6h da tarde, que é o horário que nós estamos colocando em caráter experimental, aqui os estúdios da Mojiana ponto com, tá certo? É, vamos lembrando aí, né, já convidando todo o pessoal aí da cidade, aí da zona rural também, todos os domingos Encontro Santanejo na Avenida Irmãos Picarelli, número 137, é o Colégio Horizonte, tá todo convidado aí, um programa muito gostoso, é um programa de família que nós chamamos, né, muito gostoso. E também não envolve bebida alcoólica lá. Não envolve? Não. Ah, mas se não envolve bebida alcoólica, não tem graça, pô. Tem que tomar um guaró. Não, é guaraná, café, refrigerante, de tudo lá, nós temos a patrocínio da Crio, né, o Pôr do Sol também é nosso patrocinador e outros mais que nós temos lá, né. Então, beleza, Rafael, aí com o patrocínio e o apoio do Encontro Sertanejo, Carlão de Chaparral e também Vanderlei Fonseca, o Inho Fonseca na parada, vai e solta aquele modão. Obrigado, Vanderlei, pela sua participação e sucesso! Obrigado, Joaquim, eu que agradeço. Uma boa tarde pra você e que essa empresa continue cada vez mais crescendo, mais ainda que a Mugiana. Eu te amei do jeito mais profundo que alguém pode amar outra pessoa.